Olá, boa tarde, é, esse vídeo está sendo gravado à tarde e estamos aqui no Parque Municipal, que por incrível que pareça mudou de nome novamente são três mudanças de nome, o nome original, mais uma mudança de nome, mais outra mudança de nome esta última aprovada pela nossa digníssima, maravilhosa Câmara Municipal de Barueri mas o parque não funcionou ainda conta para os seus filhos, para os seus amigos, a história do parque, que já mudou de nome duas vezes além do original, quer dizer, já teve três nomes, mas não ficou pronto tá aí, tá esse, mexe terra pra cá, mexe terra pra lá, agora fizeram alguns quadrados ali olha o esgoto do Califórnia, do Engenho Novo ali, que maravilha uns quadrados, que eu não sei o que é e os... mas os arqueólogos estão tentando decifrar o que significa esses quadrados aí né, talvez aí alguma coisa a ver com as linhas de Nazca ou as pirâmides do Egito mas lá é triângulo, né, aqui é quadrado eu também não sei aqui aquele monte de coisa ali parece ser uma... pelo tamanho um campo de futebol e aquilo ali talvez uma arquibancada não sei ao canto direito ali parece uma pista de skate, mas não faz sentido mas o estacionamento... olha que beleza, fizeram estacionamento lindo olha lá que bonito, tá vendo? todo pretinho quer dizer, você faz um parque e começa pelo estacionamento, né ali o esgoto baironense sai de novo ali, olha que maravilha aquele caldo preto esses quadrados aí, vários quadrados, vários formatos são hieroglifos que provavelmente aí deve ter algum significado aí talvez os sumérios deixaram essas marcas olha a piada tá aí nada acontece mais um mês passou uns quadrados ali terra pra cá terra pra lá eles repuseram alguns postes de iluminação ali aqui segue o esgoto maravilhoso e parece que uma pista de caminhada ali caminha pelas árvores ali olha que maravilha né e o fundo do parque ali abandonado um lado fizeram uma espécie de uma rotatória e abandonaram isso aí daqui a pouco o pessoal invade de novo né tem cerca não tem nada tem nada né olha a rotatória olha a rotatória brincadeira e esse negócio aí ó olha que maravilha tudo abandonado um monte de terra jogada ali outra aqui outra aqui esse fundo aí do parque virou aí um canto do abandono é isso aí obrigado por assistir mês que vem eu volto aqui valeu